E meu povo lindo, tudo bom com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus Vocês sabem que eu fiz essa parede aqui da TV Quem me acompanha, viu que tá aí nos vídeos Coloquei um espelho aqui, que é de frente pra porta Quem já chega já racha, olha como eu tô linda Entendeu? É tipo isso E agora, toda sala precisa de um sofá, não é verdade? Mas eu não tenho sofá Então o que eu fiz? Vocês sabem que eu mesmo faço minhas coisas Aí a minha amiga me deu aquela parte de cima do bicama Que coloca em cima do bicama Aí quando chega a visita, aí a pessoa bota pro lado E faz uma cama de casal Então ela não estava usando essa parte Aquela parte não tem pé O que eu fiz? Peguei pra mim Entendeu? E é o que eu vou fazer dele no sofá Eu não vou mostrar vocês costurando, fazendo as almofadas Por quê? A minha máquina tá num lugar bem desconfortável pra ficar filmando Tá com as coisas da minha filha lá Então eu vou fazendo, vou mostrando pra vocês Mas antes eu vou mostrar pra vocês Pra vocês não pensar Que eu já tava com almofada a ponta Tenho esses tecidos E tenho esse Que é de algodão cru Então eu acho que esse combina com esse Vou tirar aqui pra você ver Esse chegou da Shopee Esse é algodão cru E esse aqui é uma lona Ela tem os detalhezinhos Então eu vou fazer uma composição com esses dois Que eu quero fazer de um jeito que eu possa tirar pra lavar Porque como é claro Aí suja, né? Porque aqui dá muita poeira Então fica Eu tive que lavar Vou mostrar pra vocês As espumas que eu tenho Eu tenho essas espumas aqui Que eu já estou usando Essas grandes Que eu vou colocar no assento E essas ali Sem capar Que eu vou colocar no encosto Aí Vocês vão acompanhando aí Agora eu vou mostrar pra vocês Como que está a base, né? Olha A base é essa, olha Ela veio sem pé Veio sem pé Aí eu coloquei, ó Um pé de cama Que tinha aqueles pés de cama Que eu estava usando as peças Aí, ó É o que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês Como que está embaixo Olha Coloquei esses pés Ele não tinha pé Aí eu coloquei esse aqui Tá vendo que é diferente desse? Coloquei esse no meio Pra reforçar E ficou assim embaixo Então agora Primeiro eu vou Encapar essa base Como eu estou sem mesa Eu vou ter que fazer tudo no chão Cortar Aí eu estiquei O tecido E vou colocar aqui Pra medir 3 metros de tecido Olha só o que sobrou Pra ajudar nas almofadas Aí eu boto a parte de baixo Dessa aqui E a parte de cima Estampado Costurei, ó Os quatro cantos Ficou tipo um encaixote Esse aqui Vai ter que encaixar Aí agora aqui Olha O que eu faço? Eu faço a barra E coloco o elastro aqui Nesse cantinho Que é pra encaixar Desse jeito Aí agora ali embaixo Eu faço a barra E ponho o elástico Nesse cantinho aqui, ó Porque aí ele vai esticar Vai ficar todo esticadinho E quando sujar Eu desencaixo e lavo E aí Como tá ficando? Já vale o like, né, gente? Coloquei o elástico, ó É igual É igual Faz lençol Pra cama Lençol de elástico, ó Coloca só nos cantinhos Que aí puxa E fica esticadinho, ó Ficou desse jeito Os cantinhos, olha Aí fiz a barra Agora eu vou encaixar Olha que lindinho Eu acho que eu vou ter que botar Uma lanchinha ali no meio Que tá meio Assim, tá parecendo Que tá meio frouxinho Mas não tem problema Depois eu faço isso Agora eu vou fazer as capas Das almofadas Cortando ali as espumas Pra eu ter uma ideia De como que eu quero que fique Mas eu parei pra dar uma dica Pra vocês, olha Espuma A gente corta com faca Tá? Tem que ser uma faca bem amolada Pra ficar retinha Tá vendo que tá retinha? Com faca Eu aprendi isso lá Com os meninos Que vendem espuma Lá da loja de Alcântara Porque se você for meter a tesoura Você vai ficar tudo torto Vai ficar feio Então Eu vou ajeitar ali A posição que eu quero Depois eu venho mostrar pra vocês Antes de eu fazer as almofadas Tá bom? Lembrando que eu não estou aqui ensinando Tô mostrando o jeito que eu faço Tá? Cada um faz do jeito que quiser Que tá acostumado Mas eu tô só mostrando pra vocês A possibilidade De vocês terem uma coisa arrumadinha Sem ter dindim Entendeu? Com aquilo que você tem Com as condições que você tem Tá? Até você ter condições Pra comprar um novo Eu vou fazer Tô fazendo com esse tecido agora Porque eu quero fazer de borino Ou de suede Mas fica mais caro Então eu tô fazendo com esse tecido De algodão cru Mas depois Já vai tá tudo cortadinho Prontinho Quando eu tiver condições Depois que eu pintar a casa Botar janela Tudo Aí eu vou comprar um tecido Bom Tecido que eu quero colocar Aí vai ficar topo Eu quero que fique assim Tá vendo? Agora eu vou só cortar a pontinha aqui Pra ficar na mesma direção E é isso que eu quero Vai ficar desse jeito Depois de montado Agora eu vou cortar as pontinhas E vou estofar Terminei, gente Meu sofá Vou mostrar pra vocês agora Tive que Comecei a montar isso no sábado Hoje é segunda Então hoje que eu Consigo mostrar pra vocês Porque tá de dia E aí a imagem fica mais clara Tá? Mais definida Porque eu terminei E tava escuro a noite Então não tinha como filmar Vou mostrar pra vocês Essa parte que vocês já tinham visto Que eu já tinha colocado Aí eu já fiz Essa aqui Essa vocês já tinham visto Aí agora Coloquei essa E Essa aqui Aí eu acrescentei Porque aqui ficou Ficou Até aqui Essa aqui Que eu tinha aqui Então eu acrescentei Aqui, ó Pra eu colocar Uma lateral Aí vocês vão entender Quando eu colocar Vamos lá Aí eu fiz, ó Esse quadradinho Fiz uma arredondadinha aqui Mais ou menos Olha Olha aquele belo Tá vendo? Aí o tecido não deu Eu mesclei com esse Porque a parte de baixo ali, ó Tá vendo? Nem parece muito Porque é quase na mesma cor Olha Olha Ficou lindo Ficou lindo Já vale um monte de like Olha Aí Eu ainda tenho que fazer Amofadas e tal Combinando Tá? Dessa cor Eu posso colocar Amofadas coloridas Posso colocar cores fortes Da erracota Laranja É Mostarda Entendeu, né? A ideia Você fazendo Sofá claro Você pode Colocar coloridos Vou colocar Essa mantinha aqui E na verdade Você quer unchar Tá? Mas eu vou usar Como mantinha O que você achou? Gostou? Eu amei Então, pessoal Olha Eu gosto de colocar Essas mantinhas Por quê? Às vezes Eu tô aqui assistindo TV Aí eu gosto de Tipo assim Coloco ali Deito aqui Boto o pé Em cima da mantinha Ainda mais Quando é assim Sofá claro Pra não ter suor Né? E olha Eu achei que ficou bom Esse daqui Ah, porque tá solto Isso aqui tá solto Mas eu vou Fazer depois Um apoio De madeirinha Pra combinar Com o pé E vou encaixar Então ele vai segurar Vai ficar seguro Olha Que legal Esse quadro, gente É um protetor De tela de mosquito Tá? De janela Que encaixa na janela Eu peguei E fiz esse quadro Eu gosto Minhas paletas De cores É sempre Essas mesmo Marrom Beige Cinza Então eu falei Que vai combinar Olha, gente Que graça Agora falta Dar uma ajeitada Uma arrumada Colocar no tapete Tá? Se você quiser Olha Também ver Como que eu fiz Essa parede Também Aqui tem No canal Tá? É só você Seguir Ai, meu pai Amei E aí Meu povo Gostou? Olha Comenta Deixa seu Seu like Pra me ajudar Faz seu comentário Ajuda muito Tá? Mesmo que você não gostou Pode dar sua opinião Tá? Desde que não seja ofensiva Pode dar Ah, não gostei Não gosta dessa cor Não gosta de sofá claro Porque suja muito Só que aqui em casa É eu só e meu coelho Meu coelho não sobe No sofá Ele anda aqui pelo chão E vai lá pra fora Então Ele não fica dentro de casa Não faz necessidade deles Quem já conhece o monte Já sabe que ele é destrado Então não tem esse perigo Negócio de criança e tal Então eu gosto assim Claro Pra eu ousar Na decoração Eu posso colocar uma coisa mais florida Ah, tô até combinando A minha camisa Agora que eu olhei Então é isso Meu povo Fique com Deus Sabe que é muito bom Ter você sempre por aqui Beijo Tchau 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 Tchau